Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o brinche, hein? Nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nananá Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Nananá, vai, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK, vai! Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Nananá, oh nananá Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Segurou? Segurou? Oi, então solta a batida a seca Então solta o botão vá E aí, aê, seca, solta a batida e de novo Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Porque eu me dirão com continho na mente E eu tá que tu, continho Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo soldar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, CK, vai! Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo entrar Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo soldar Segurou? Oh então solta a batida, CK, não solta, não vá! E aí, CK, solta a batida e de novo Vá vá! E aí, CK, solta a batida e de novo Beijo no canto! Oh!